Paradox combina o jogo CubeScape e um filme sobre Hush Lake. Nesse crossover exclusivo, você é um detetive que precisa sair de uma sala sinistra em universos paralelos. Lançado em 20 de setembro de 2018. Desenvolvido por Hush Lake. E o futuro. Para ser avisado, detetive, alguns homens encontram esse lugar difícil de sair.